Preste bastante atenção nesse testemunho Olá, meu nome é Glaucia Vou relatar a vocês, queridas, meu testemunho Começarei contando que muitas vezes temos que perder para ganhar Perdi meu pai no ano de 99 Sofremos muito eu, minha mãe e minha irmã por conta desta perda Fomos morar mais próximos a parentes e mudamos para a rua da Igreja Cristã da Família em Guaianazes Enfim, se passaram um ano e seis meses E eu fui diagnosticada com um tipo raro de câncer no plantar do pé direito Momento difícil e a batalha começou Plano dos médicos Primeiro, cirurgia e retirada total do plantar do pé ou amputação Segundo, tratamento de radioterapia 60 sessões Terceiro, tratamento com quimioterapia Quarto, cirurgia de enxerto do pé Consequências do tratamento Muletas por tempo indeterminado, podendo ser permanente Redução hormonal, não estar apta para doar sangue e órgãos Não usar salto e etc Mas os planos de Deus são maiores do que os meus Ela colocou aqui os planos dos médicos e agora ela colocou os planos de Deus Primeiro, cirurgia realizada com sucesso e sem amputação Segundo, tratamento com radioterapia dolorido, mas tranquilo Terceiro, em 45 dias a pele do meu pé estava reconstituída Sem a necessidade de enxerto Quarto, muletas por 6 meses e bengala por 1 ano e 4 meses E quinto, cura total Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Ah, a tão temida quimioterapia eu não fiz Deus falou comigo através de um sonho que eu já estava curada e não precisava fazer Milagre de Deus Tive que perder meu pai, passar por um tratamento contra o câncer por 2 anos Para poder conhecer um Deus vivo Que faz milagres Que restaura a saúde e nos traz vida e vida abundante Após um ano da minha cura e também conversão Deus me deu um presente, um esposo maravilhoso, servo de Deus Que mesmo sabendo da possibilidade de eu não poder gerar filhos Me amou e me aceitou E isso nunca gerou um conflito entre nós Mas a cada dia tornou nosso amor mais forte Mas jamais deixou de sonhar comigo e junto orarmos e durante 3 anos esperamos no Senhor Oramos por um filho Para os médicos realmente era quase impossível Mas Deus sempre nos surpreende Em 2008 engravidei Sempre quis ser mãe Mas eu tinha um sonho desde a infância De ter gêmeas E mais uma vez Deus realizou o desejo do meu coração Glória a Deus Tenho duas lindas meninas gêmeas Mariana e Manuela Uma família linda e perfeita Tenho a felicidade em dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor Algo muito importante Pastores, irmãs queridas da igreja sempre estiveram presentes nessa batalha Então obrigado por estarem sempre comigo Como diz o livro de Salmos O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã O meu choro durou 2 anos Mas a alegria de fazer parte do reino é incalculável Creia Deus faz o impossível por mim e por você E a cada amanhecer O milagre da vida Meu versículo do coração João 15, 7 Diz que se estivermos com o Senhor Se as palavras dele estiverem em nós Tudo Se as palavras dele estiverem em nós Tudo Ele não diz um pouco Ah, sim Vou ler de novo Diz que se estivermos com o Senhor E se a palavra dele estiver em nós e em tudo Ele não diz um pouco ou metade Mas tudo nos será dado Segundo a sua vontade Que é perfeita para cada um de nós Esse é um resultado de tudo Que o Senhor tem feito em minha vida Um grande beijo para vocês Cadê a Gláucia? Lá atrás Glória a Deus Glória a Deus Aplauda forte o Senhor Isso é milagre Glória a Deus Aleluia Aleluia Eu queria aproveitar esse momento E eu queria orar por você Que precisa de um milagre na saúde Eu queria que nós orássemos Eu queria que você que precisa de um milagre na tua saúde Eu sei que eu tenho alguém aqui A Fernanda Que eu oro por ela Levanta, Fernanda A Fernanda está fazendo tratamento do câncer E nós temos crido Que Deus O mesmo Deus que fez com a Gláucia Gláucia abraça aqui a Fernanda Vem perto dela e profetiza sobre ela Quem mais aqui precisa de milagre Na sua vida Física No seu físico Levante Fique em pé Que eu quero orar a Deus por você Eu quero pedir Pastor Paulo Está aí? Paulo Friso Eu queria pedir para o Pastor Paulo Orar Porque eu também preciso Então Eu vou pedir para que ele ore por mim Eu tenho crido Eu quero falar para vocês Que apareceu um probleminha no meu pé E Eu estava na praia Caminhando E nós conversamos Eu vi a Gláucia De sapatinho Na praia Eu Eu não conhecia a Gláucia E eu falei para ela Mas Minha linda Você pode Andar descalça Aí ela falou Não posso pastora Eu fui curada de um câncer Falei sério Ela falou sério Eu posso fazer um monte de coisa Mas para mim não é bom Caminhar aqui Sem sapato E ela me contou o testemunho Eu falei Eu quero que você escreva esse testemunho Porque nós vamos levar Para as mulheres E o que eu tenho feito Em mim Eu quero sugerir que você faça Eu tenho um azeite na minha casa A palavra de Deus fala assim Havendo enfermos No meio de vós O que é para fazer? Chame os presbíteros Ore Unja com azeite Eu tenho orado Pelo meu pé Todos os dias Eu pego meu pezinho Levanto Não vou mostrar o número para vocês É grande Levanto e falo Levandro Unge meu pé E ele tem ungido Todos os dias O meu pé O meu não é nada É uma facia de plantar Mas me impede de fazer Várias coisas E isso aí Eu quero Que você comece também A tomar a tua atitude De profetizar a cura Sobre a tua E sobre esta enfermidade Que não é tua Você vai ser a boca do profeta Sobre a tua própria vida Hoje você vai receber Uma oração do pastor Paulo Mas você vai fazer A tua parte em casa De profetizar Sobre a tua vida A cura Você vai abrir a tua boca É fácil para mim E para o pastor Paulo Orarmos aqui por você Mas sabe qual é o mais difícil? É você orar por você mesmo E profetizar sobre a tua enfermidade Todos os dias E falar em nome de Jesus O Senhor já levou Em nome de Jesus Isso aqui não me pertence Eu vou ser curada Em nome de Jesus E todo dia você profetizar Esse é um momento muito especial Nós vamos aqui Liberar uma palavra profética Sobre você E você vai chegar em casa E vai fazer a tua parte Amém? Aleluia Eu creio num Deus de milagre Eu creio num Deus vivo Que realiza Aquilo que é segundo o seu coração E é nesse Deus que nós cremos Nesse Deus que nós servimos E é esse Deus que nos prostramos Com orações e súplicas Já com ações de graça Muitas das vezes Quando Jesus Alguém ia pedir oração Para Jesus Ele fala A tua fé te salvou A tua fé te curou Quando aquele pai Recebeu uma má notícia De que sua filha estava morta Jairo Jesus falou para ele Jairo Só te peço uma coisa O que? Crê Somente Creia Então é a tua fé Que vai te curar É o teu desejo É aquilo que você vai ligar Aqui na terra Para que seja ligado no céu E nós como igreja Vamos concordar aqui Para que a igreja no céu Diga amém Pai amado Pai querido Nós colocamos dentro Da tua presença Cada uma dessas mulheres Que estão de pé Cada uma que está aqui Entregando o Senhor A sua labuta A sua dor A sua enfermidade Senhor Estamos aqui Debaixo da tua autoridade Reunidos como corpo Como igreja do Senhor Porque as portas do inferno Não prevalecem Contra a igreja de Deus Então Senhor Agora nós damos uma ordem Enfermidade Caia por terra agora Se curada Se liberta Se sarada Que é benção do Senhor Que é cura nesse câncer Que é dor Que é aquilo que tem te incomodado Aquilo que os médicos Não conseguem resolver Aquilo que a medicina Ainda não alcançou Vem agora a ordem de Deus É o mandamento do Senhor Faça uma ordem tua Senhor Para que haja um milagre Seja feita conforme a tua fé Seja feita conforme o teu querer E o teu efetuar Senhor Põe as tuas mãos Creia Creia somente Nós ligamos aqui na terra Para que seja ligado no céu Nós concordamos aqui Para que seja concordada Por ti aí no céu Senhor Nós cancelamos toda maldição Todo espírito de enfermidade Espírito de enfermidade Caia por terra Espírito de enfermidade Caia por terra Agora em nome de Jesus Sai, bate em retirada Todo espírito de enfermidade Cai por terra Agora em nome de Jesus Se liberado Se curada Se sarada Se restaurecida Nós tomamos posse Nós se glorificamos Nós se bendizemos Nós se exaltamos Em nome do Senhor Jesus Aplauda o Senhor Eu tomo posse Eu tomo posse Do meu milagre Senhor Jesus Eu tomo posse Da tua bênção Em nome de Jesus Eu te agradeço Porque eu creio Eu creio no Senhor O Salmo 41 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou Para mim E eu vi o meu clamor Continue perseverando Continue erando E esperando no Senhor Que a tua bênção chega Graças te damos Em nome de Jesus Amém Amém E amém Rafa Vocês podem ficar de pé A gente vai declarar Que Ele é o Deus de milagres Sobre as nossas vidas E que a gente vai ver O milagre dEle se cumprir Amém Acredito em Ti Acredito em Ti Acredito em Ti És o Deus de milagres Acredito em Ti Acredito em Ti É o Deus de milagres Tu és Tu és Acredito em Ti Acredito em Ti Declare isso És o Deus de milagres Acredito em Ti Acredito em Ti Acredito em Ti Acredito em Ti É o Deus de milagres É o Deus de milagres Tu és Não há outro igual a Ti Deus Tu és poderoso Sobre toda doença Tu és Tu és És o Deus de milagres Acredito em Ti Acredito em Ti És o Deus de milagres Acredito em Ti Acredito em Ti Acredito em Ti Jesus És o Deus de milagres Tu és Amém queridos Pode sentar Louvado seja o Senhor Por sermos um povo livre Nós somos livres Para poder crer E para viver milagres Tem tanta gente Que é tão presa a dor Ao sofrimento A angústia Que não consegue ter esperança E o Senhor nos chamou Nesta tarde Para mostrar Que Ele é o nosso Pai de amor E que nós somos livres Para crer no impossível Podemos declarar Nós somos livres Para crer Que a nossa família É uma família restaurada Que está na mão Que está na mão do Senhor Nós somos livres Para crer Que nós temos autoridade Para chegar perto De alguém E evangelizar Ministrar Uma palavra Rema Uma palavra cura E o Senhor vai nos honrar E nós vamos ouvir Uma palavra agora Que nós somos livres Para viver o chamado Que nós temos O ministério Que o Senhor nos deu Ou ainda vai nos dar Nós somos livres Por isso que eu disse Logo no começo Apenas creia É só isso que o Senhor quer Creia Que eu darei Eu tenho poder para dar Eu tenho poder para manifestar Eu tenho poder para dar Infinita mais Do que vocês esperam Amém Então que hoje Nós saímos com esse coração fervendo Que nós somos livres Livres E quando alguma coisa nos abater Nós temos que olhar para o Senhor E falar Senhor, o Senhor me libertou E eu creio E em nome de Jesus Vamos alcançar Amém Queria pedir que a Bruna Viesse aqui A gente pode conversar Algumas coisas E uma das coisas Que eu admiro a Bruna Eu me identifico muito com ela Guerreira Não deixa a peteca cair Vai atrás Quando a gente acredita Numa coisa A gente vai atrás A gente enfrenta A gente vai estudar Vai saber E a Bruna acredita Sempre no novo O novo está por vir E o novo muito mais excelente Do que a gente imagina E isso é uma das coisas Assim que me alegra muito E eu tenho admirado muito a Bruna A Bruna é da Aclimação Ela é esposa Esposa do pastor André Tem um casal de filhos Uma bênção Uma guerreira do Senhor E ela vai trazer essa palavra hoje Sobre ser livre Nos nossos ministérios Amém Então vamos orar E para nós recebermos agora Mais uma parte do Senhor Pai Nós queremos te agradecer Porque o Senhor está fazendo Coisas tão lindas No nosso meio Tão tremendas Algumas já estão sentindo aqui E outras vão perceber Quando voltar para suas casas Quando recomeçar a semana Vão ver que algo diferente Uma fé nova Uma disposição diferente Uma sensação de liberdade De Senhor Deus Como nunca teve Porque o Senhor operou Sinais, produtos e maravilhas Neste lugar hoje Eu creio Eu creio na libertação Na restauração No algo novo de Deus E nós cantamos tanto Senhor que a Tua voz Venha sobre nós agora Que a Tua voz Venha ao nosso coração Transformando Rompendo barreiras Tirando os medos As inseguranças E tratando o nosso coração Para sermos fortes Em Cristo Jesus Pai Nós colocamos agora A Bruna no Teu altar E declaramos Que esse vaso agora Não é mais a Bruna Mas um vaso de barro Nas Tuas mãos Para que o Senhor fale Que esses lábios de barro Estejam agora A disposição do Senhor Para falar o que o Senhor quiser Porque nós precisamos Da Tua palavra No nome de Jesus Amém Senhor Boa tarde gente Tudo bem? Bom tá aqui viu Confesso que Quando a pastora Renata Falou comigo Eu falei que tudo bem Mas Eu falei Ai Ai de mim Sou pequena Pequenininha Mas eu falei Ai eu sou a menor né Delas assim Desse povo todo Como é que eu vou? Eu pego pra jovem No intimidade É outra pegada Assim né Outro povo Mais assim Mas eu falei Eu aprendi A não falar Não Ao Senhor Se tá com medo Vai com medo mesmo Né Não é Tá com medo Vai Foge Não Tá com medo Vai com medo mesmo Então eu tô aqui Vamos lá Bora lá E eu creio sim Que a gente tá hoje Numa tarde de restauração Amém Que hoje a gente tá vendo É Amém Tem um amenzinho Pequenininho aí A Marcelinha Da minha igreja Vocês viram que a climação Hoje tá no óleo Tá no óleo a climação Vocês viram né O negócio tá quente lá Mas a gente vem vivendo um processo Amém Que nós somos liberadas Pra ser bênção na nossa casa Na nossa família A gente foi liberada Pra ser bênção pro outro Amém E a gente vai ser liberada agora Pra fluir Pra frutificar Pra entender Pra acolher ministerialmente Amém Amém É pra você querida É pra você Em nome de Jesus Bora trabalhar Bora fazer pro Senhor Eu quero pedir que você abra sua Bíblia Por favor Em primeiro aos Coríntios Ou ligue a sua Bíblia né Eu ainda sou a moda antiga Tudo meu é no papel Mas tem gente que gosta Tudo é no tábio Tablet né Então liga a sua Bíblia Ou abra a sua Bíblia Primeiro aos Coríntios Capítulo 12 A Bíblia fala sobre dons Ministeriais Dons espirituais Paulo aqui faz um catadão A gente vai ler dois textos Esse texto é um pouquinho mais longo Mas a gente precisa Pra poder se situar Biblicamente Amém Faz parte Quem prega sabe Vamos lá então Primeiro aos Coríntios 12 Eu estou com a corrigida aqui Mas eu vou dando uma atualizada Pra você Vamos lá Acerca dos dons espirituais Não quero irmãos Que sejais ignorantes Vós bem sabeis Que eres gentios Levados aos ídolos mudos Conforme Conforme eres guiados Portanto Vos quero fazer compreender Que ninguém que fala Pelo Espírito de Deus Diz Jesus é maldição E ninguém pode dizer Que Jesus é o Senhor Se não pelo Espírito Santo Ora Há diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo E há diversidade de ministérios Mas o Senhor é o mesmo E há diversidade de operações Mas é o mesmo Deus Que opera tudo em todos Mas a manifestação do Espírito É dada a cada um Para o que for útil Porque a um pelo Espírito É dada a palavra de sabedoria E há outro Pelo mesmo Espírito A palavra de ciência E há outro Pelo mesmo Espírito A fé E há outro Pelo mesmo Espírito Os dons de curar E há outro A operação De milagres E há outro A profecia E há outro O dom de discernir Os Espíritos E há outro A variedade de línguas E há outro A interpretação Das línguas Mas um só E o mesmo Espírito Opera todas Estas coisas Repartindo Particularmente A cada um Como quer E ele continua Porque assim como o corpo É um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos São um só corpo Assim É Cristo também Pois todos nós Fomos batizados Em um Espírito Formando um corpo Quer judeus Quer gregos Quer servos Quer livres E todos temos Bebido de um Porque também o corpo Não é um só membro Mas muitos Se o pé disser Por que não sou mão Não sou do corpo Não será por causa disso Do corpo E se a orelha disser Por que não sou olho Ah, eu não sirvo pro corpo Ela vai deixar de fazer parte do corpo Por causa disso Se todo o corpo Se todo o corpo fosse olho Onde estaria o ouvido E se todo fosse ouvido Onde ficaria o olfato Mas agora Deus colocou os membros no corpo Cada um deles como quis E se todos fossem um só membro Onde estaria o corpo Agora pois há muitos membros Mas um corpo E o olho não pode dizer a mão Não tenho necessidade de você Nem ainda a cabeça aos pés Não tenho necessidade de vós Antes Os membros do corpo Que parecem ser os mais fracos São tão necessários E os que a gente tem por menos honros Os que nós temos por menos honrosos no corpo A esses honramos muito mais E aos que em nós são menos decorosos Ah, nós damos muito mais honra Porque os que em nós são mais honrosos Honestos, desculpa Não tem necessidade disso Mas Deus assim formou o corpo Dando muito mais honra Ao que tinha falta dela Olha o dedinho do pé Esquerdo sendo honrado Para que não haja divisão no corpo Mas antes tenham os membros Igual cuidado um dos outros De maneira que se um membro Padece Todos os membros Padecem com ele E se um membro é honrado Ah, todos os membros Se regozijam com ele Ora, vós sois o corpo de Cristo E seus membros Em particular E há uns Pôs Deus na igreja Primeiramente apóstolos Em segundo lugar Profetas Em terceiro Doutores Depois milagres Depois dons de curar Dons de socorro Governos Variedade de línguas Porventura Porventura são todos apóstolos São todos profetas São todos doutores São todos operadores de milagres Têm todos os dons de curar Falam todos diversas línguas Interpretam todos Portanto Procurai Com zelo Os melhores dons E eu vos mostrarei Um caminho Ainda mais excelente Se você está com a NVI Ele vai começar o capítulo 13 Dizendo Eu vou te mostrar Um caminho mais excelente Que aí é o amor Que fica pra outra pregação Fica pra outro ano Se me chamarem Eu vou fazer propaganda também já Pronto Né Elisa? Pronto Aí Elisa falou pra mim Bruna Elas arriscaram muito, né? Eu falei Olha Elisa Vamos crer que foi Deus que mandou Que aí a gente fica mais tranquila Né? Foi Deus que mandou Então Ah, se não der errado Problema de Deus com elas Então aqui Paulo faz um catadão Falando pra gente sobre dons Dons espirituais E termina falando dos dons ministeriais E no meio disso tudo Ele vai falando Olha, é bom Que todo mundo se tenha em honra Que ninguém ache Que quem está com o microfone É mais um giro Do que aquela que ficou na recepção Dando o lanche Toda vez que alguém fala assim pra mim Bruna Eu tenho um negócio no meu coração De ser pregadora Ai Eu fico assim Eu falo Como assim, gente? A gente é pentecostal Pentecostal Anda atrás dos sinais Geralmente Primeiro você é Depois você é efetivado Primeiro você faz Depois você é efetivado Se você fosse numa igreja Batista tradicional Ou presbiteriana Você iria pro seminário Pra poder pregar Aqui na gente não A gente prega, prega, prega E depois fala Ai meu Deus Eu fui pro seminário Estudar Eu preciso aliar o estudo à unção Não dá pra ficar só no óleo Todo dia No repete de Jeová Mas aqui Paulo faz um catadão E vai falando E é bom isso aqui Porque ele vai dizendo De várias coisas Que a gente pode fazer Dentro da igreja Se a gente fosse contextualizar Ele ia falar assim Olha, quem sabe cozinhar Fica lá na cantina E faça com o maior amor Pros irmãos E quem sabe receber bem Monta lá um quartinho Do profeta na sua casa Eu vou ficar desse lado aqui Que as irmãs reclamaram Que ninguém veio pra cá E aí você monta E aí você monta Um quartinho do profeta E põe lá Se você é boa de orar Então vai pra intercessão Se você é boa pra organizar Vai pro ministério de eventos Se você é bom com mídia Vai pro ministério de mídia Traz pro dia de hoje Há mil e quinhentos anos atrás Não tinha isso Há dois mil anos atrás Não tinha isso Traz pra hoje Você achou Alguma coisa que você sabe fazer Então eu aprendo aqui Que todo mundo Pode fazer Alguma coisa No reino Todo mundo Está capacitado A fazer alguma coisa Pra Deus Todo mundo Não é pra uma só Não depende da família Que você nasceu Se você é filho de crente Pai crente Geração em geração Não precisa ter pedigree Não precisa ter experiência Olha que coisa boa Pra vaga ministerial Não precisa de experiência Só se candidatar Eu vou Eu quero Eu posso Eu sei Se você gosta de criança Vai pro Vai pro cultinho Ou agora mais estilizado Ministério infantil Porque cultinho é coisa De antigamente Você fala Cultinho da Tistério Então é mais velho ainda Não dá Aí Eu fui do cultinho Da Tistério Aí é mais velho ainda Departamento infantil Se você é boa com criança Você vai na PEC Aprende e vai ministrar Na tua igreja Se você é quituteira Tem coisa pra você fazer Se você é boa com mão Deus vai derramar Uma unção de casamento Na tua igreja Você vai fazer convite Lembrancinha Decoração Depois vai chá de beber Tudo Tem tudo Todo mundo Todo mundo Serve pra fazer Alguma coisa Não foi isso que Paulo Falou aqui Quem ora Ora Quem profetiza Profetiza Quem fala em língua Fala em língua Quem interpreta Interpreta Quem é apto pro governo Que governe Quem é bom Em socorro Se você tem dinheiro Já entende Que teu primeiro chamado Já é ministério de socorro Porque crente Se tem dinheiro É pra dar pros outros Você pode dar um glória a Deus? Ah É isso aí Crentes tem dinheiro Meu irmão É pra você dar pros outros Pode ter certeza Investe em missão Ajuda portas abertas Ajuda o pastor Chiquinho Vai liberando Porque quanto mais você der Mais Deus vai te dar Não é pra você morrer Cheio de dinheiro não Não é? Pra dar pros outros Irmão Pra que que você vai ter? Você é crente Você não vai sair pra baladena Você não vai ficar Gastando com coisa errada Você vai dar pros irmãos É fato Então já recebe de Deus aí Você tem dinheiro Ministério de socorro É o teu ministério Depois você pergunta pro teu pastor Onde tá precisando de socorro Na igreja? Então todo mundo Pode fazer alguma coisa Todo mundo É capaz De fazer alguma coisa E aí você pode dizer assim Ai Bruna Pra você é fácil Eu vou falar pra vocês Que eu sempre falo pros jovens Quando eu vou ministrar Eu sempre gosto de falar isso Eu falo assim Olha, ninguém nasce Com uma família De propaganda de margarina Que a minha família é assim É eu, o André Aí tem um filho mais velho Que o Gabriel A filha mais nova que a Ana Olha que maravilha Menino e menina Menino mais velho Menina mais nova A propaganda de margarina Ninguém nasce Com uma família De propaganda de margarina Com a Bíblia Debaixo do braço E o microfone na mão Ninguém Todo mundo teve um começo Ninguém nasce Popstora Pra ser ovacionada assim Quando sobe a Popstora É o povo de Guaianazes Que eu vivo lá E eles fazem campanha pra mim Ninguém nasce assim Eu também Eu comecei Acho que eu era adolescente Sendo Auxiliar do maternal Né, Tia Amelia? Auxiliar do maternal Se você já foi do cultinho Porque na época era cultinho O maternal quase não tem aula A gente faz um negócio ali Rapidinho Canta as musiquinhas Com aquele papelãozão Aí dá uma aulinha ali na areia Rapidinho E não tem aula quase Eu era auxiliar Dessa professora É E eu era equipante Num acampamento Chamado Nova Vida E eu ia lá Quando a igreja Alugava O acampamento Eu, o André Um pessoal da igreja A gente era Raquel Maria Tá aí Também ia Raquel Maria E aí a gente ia pra lá E a gente ia Lembra, Rose? E a gente ia Lavar o banheiro Fazer comida Lavar louça Fiquei anos fazendo isso Não nasci assim Pregando Falando Igual uma doida Não nasci assim A gente começa as coisas Todo mundo E eu poderia ter ficado Dando aula Porque dar aula É um negócio de Deus Pensa um lugar Onde Deus tá É na sala de aula Eu fui Servir em diaconia Muitos anos Pensa um negócio de Deus Que é servir ceia É num manto assim Você vai chorando E vai É Na hora que você vai preparar Jesus já tá lá É bênção, meu irmão Isso aqui é Consequência De um algo Que Deus tinha pra mim Mas eu poderia ter ficado Na jaconia o tempo todo Tá lá até hoje Com os diáconos Causando lá Podia Eu podia ser professora Até hoje Podia estar nos jovens ainda Liderando a igreja local Também liderei jovens Poderia Hoje tô aqui Tô pregando Por enquanto Eu estou pregadora Pode ser que amanhã Deus mande fazer outra coisa No ano passado Eu tava aqui na recepção Pode ser que o ano que vem Eu esteja na recepção de novo O importante é que eu entendi Eu, Bruna Eu preciso fazer Alguma coisa Eu preciso Fazer Alguma coisa Isso que a pastora Sandra ministrou aqui Em relação às ofertas É assim com a nossa vida Deus O Senhor me deu tanto O Senhor fez tanto Que eu preciso Fazer alguma coisa Pro Senhor E aí você pode perguntar assim Mas como é que eu vou saber, Bruna? Cheguei na igreja agora Ou tô na igreja há um tempo E tô perdida Porque Eu não sei Eu cresci na igreja Mas a impressão que eu tenho Quem chega A igreja já tá tão funcionando direitinho Que quem chega fica assim Olhando Tentando ver Se tem um lugar Pra ele entrar Porque a igreja já tá rodando Ai, mas como que eu vou cantar? Todo mundo já canta tão bem Será que tem algum lugar lá pra mim cantar? Tocar? Mas a cantina já é tão organizada Será que é a dona? Do ministério Que a gente é dona do ministério Vai deixar eu entrar lá e ajudar? Será que ela vai ficar com ciúmes Da minha coxinha Que é mais gostosa Que a coxinha que ela faz? E aí ela vai me tesourar? Sabe uma forma Eu entendo Eu, Bruna Que tem um jeito só De você entender O seu chamado É fazendo alguma coisa Tem que começar, meu irmão Vai arrumar as cadeiras Vai limpar a igreja Se oferece pra ficar com as crianças Se oferece pra vir Cozinhar Se oferece pra alguma coisa Se ofereça alguma coisa Não vai esperar Pode ser que Deus faça Deus falar com o pastor presidente Que tem que ser ele Pra ser de Deus Não pode ser a irmã Zezinha Que você vai falar que é da carne Tem que ser o pastor presidente Vim falar com você Que ele teve uma visão E viu uma luz Um raio Uma flecha em neon E chamou você Pra Né? Eu tô vendo Que a gente faz parte Do mesmo corpo Literalmente Vocês estão me entendendo bem Tá fluindo Facinho a palavra Jeová tá bradando Aí, né? Então você não vai esperar Que isso aconteça Você vai chegar Você pro pastor Morse Se você acha que é Qualquer um lá E vai falar Por favor Tem alguma coisa Que eu posso fazer aqui? Posso te ajudar Em alguma coisa? Posso lavar as cortinas Da igreja e trazer? Posso lavar as toalhas Da ceia e trazer? Você tá entendendo O que eu tô falando pra você? Você precisa se mexer A pastora Célia Ela falou aqui De posicionamento De atitude Você precisa mexer Você precisa levantar Se posicionar Decidir fazer algo Não é brotar Do nada Não é assim E aí fazendo aqui Fazendo ali Você vai conseguir discernir O que Deus te chamou Pra fazer O que você faz melhor É assim que as coisas acontecem Um pastor Uma pastora Nasce Porque ele tem ovelha Quando ele vê Ele tá cuidando de gente E é onde ele senta Junta a gente E no whatsapp dele Tem gente E na casa dele Tem gente E aí você vê É um pastor É uma pastora Não tem como você estudar Pra fazer isso Você simplesmente gosta de gente Se dar bem com gente Tem graça com gente A igreja Minhas irmãs Não tem plano de carreira Entende isso Em nome de Jesus Você não tem Que tá na jaconia Pra depois Nem tem presbitério Na gente Mas vamos supor Ser presbítera Pra depois ser pastora Não existe isso Isso é uma coisa do inferno É uma ideologia Demoníaca De cargos Dentro da igreja E aí a gente Idolatra o cargo Por isso que eu falei Hoje eu estou Pregadora Hoje eu sou pastora Na aclimação Pode ser que amanhã Não seja mais Pode ser que amanhã Deus me transfira Pra Ibiza Pra ser uma ovelhinha muda Sentadinha ali Na minha igreja De 5 mil pessoas Vou achar ruim? Vou ter saudade de vocês? Vou Vou sim Das minhas meninas Eu vou Hoje eu estou fazendo isso Amanhã pode ser que eu não esteja mais O que está sobre mim Irmã Não é o cargo Que me foi dado Um título Que homens me deram O que está sobre mim É a unção de Deus E essa unção tem que fluir 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 Aonde quer que eu vá Flui em mim E através de mim Flui em você E através de você Em nome de Jesus Comece Se mexa Se mexa Pra Deus te mostrar O que você tem que fazer Amém? Eu quero te dizer Mais uma outra coisa Eu vou ser rápida Eu sou breve Porque essa unção Deus me deu também Eu não embaço não Eu não atraso Não atraso coisa aqui não Comigo o negócio é rapidinho Eu quero dizer pra você Eu já disse isso um pouquinho antes Todas nós Todas nós Não interessa O teu histórico A tua ficha Se você nasceu na igreja Cresceu na igreja Caçou na igreja De branco Aleluia E passou que te casou Te batizou Apresentou seus filhos Batizou seus filhos Você está lá todo dia Não interessa Se você é essa mulher Toda certinha Amém? As que Estão se candidatando Faz certinho Ou se você é uma mulher Que veio toda detonada Talvez você tenha Cinco maridos Você vem numa vida Muito louca Você tem filho Um de cada pai E você está aqui agora E você está pensando assim Ah, Deus Eu? Eu? Perto dessas mulheres Estão fazendo as coisas Eu? Perto daquela Que fala tão doce Que é tão meiga Eu? Perto daquela menina Que fez tudo certinho Quem sou eu? Eu quero te dizer algo Nessa tarde Todas nós Somos dignas De fazer algo Ao Senhor Quem nos dignifica Não são as nossas obras Nem o que os homens Dizem ou pensam A respeito de nós Mas quem nos faz dignos De todas essas coisas É o sangue De Jesus E Ele está Sobre as nossas vidas E Ele nos lava Ele nos redime E nos faz capaz Nos faz dignas Recebe isso No teu coração Em nome de Jesus Que o diabo é perito De vir falar Você não pode Você não dá Olha você perto daquela Olha você perto da outra Sabe, queridas Deus me deu a graça De hoje estar na frente De uma igreja Onde eu cresci Primeira vez que eu entrei Na igreja Eu tinha sete anos Eu cresci lá As pessoas que eu lidero hoje Foram minhas professoras Foi gente que me ensinou E eu era uma criança Da rua Meus pais não eram crentes Minha mãe se converteu Eu estava já casada até E a gente era tudo maloqueiro É Outro dia Um senhor que estuda comigo Falou assim Com todo amor As irmãs da Zona Leste Ele falou assim pra mim Bruna Você é da Aclimação Eu falei Sou Você sempre foi de lá Eu falei Eu sou nascida e criada Na Aclimação Eu sou fina Aí ele falou assim Aí ele falou assim pra mim Mas você tem um jeito De fundão da Leste Que eu vou dizer Eu já falei Vai Corinthians Pra ele Ele falou isso pra mim Você tem um jeito De fundão da Leste Eu falei Ô Jesus Porque eu sento no fundo Da sala Eu sou Pensa Eu no fundo da sala Do seminário Como é que não é Causando Ajudando os irmãos Na prova Aquela coisa maravilhosa Que eu preciso entender de Deus Mas a gente era Esse tipo de criança Maloqueira Encrenqueira Falando palavrão E eu fui crescendo Nessa igreja E eu fui uma adolescente Bocuda Encrenqueira Respondona Pros diácono Aquela coisa assim Normal De adolescente Se você não fez Se teu filho deve fazer Aí o diácono te chama Aquela confusão Então É assim né Eu era assim também Porque diácono também É uma coisa de louco né gente Vamos combinar Que diácono É chato E aí eu fui crescendo E E essas pessoas foram me amando E a minha vida não foi feita Só de altos Dentro da igreja Minha vida foi feita De muitos baixos Dentro da igreja E quando eu digo pra você De baixos Eu tô falando de pecado Né Baixo de Bom humor Mal humor De pecado Minha vida também Foi feita de pecado E antigamente Um pecado Era pecado O negócio era feio Acho que vocês nem sabem O que é disciplina Mas Amém Mas era assim A gente era disciplinado A gente ia pro banco Tomava ceia A igreja A igreja inteira Ficava sabendo O que tinha acontecido Na sua vida Minha vida foi feita De pecados E esse povo Me amou E esse povo Entendeu O que Deus tinha Pra minha vida E esse povo Que um dia me viu Confessando o pecado É o povo É o povo que hoje Eu ponho a mão Na cabeça Pra orar Então a Bruna Que era Filha de viciado De família Envolvida com Tráfico Família envolvida Com roubo Que tinha um destino Certo Um dia Abriu uma igreja Na rua de casa E a Bruna Entrou E o André Entrou E a Claudinha Entrou E o Marcelinho Entrou E tantos Daquela rua Entraram E Deus Mudou a sorte E a Bruna Ainda assim Errou Depois E Deus Teve misericórdia E o povo Me amou Porque quem Me fez Digna De estar Ministrando De estar Ordenando Não é O meu currículo Não é O que eu faço De bom Ou não faço De bom Não é Se eu sei falar Se eu não sei falar Não é a facilidade Que eu tenho Ou não tenho Com a palavra É o sangue De Jesus Da mesma forma Que Ele é sobre mim E que Ele me limpa Todos os dias Me desfaz E me refaz É com você também Em nome de Jesus Então você Também pode Você pode fazer E você deve Você deve Deve Em nome De Jesus Ah eu não sou Batizada Conversa lá Deve ter alguma Coisa Que você possa Fazer Que não te coloque Muito na frente Ali Em termos espirituais Dá pra você fazer Até você se batizar Servir É um privilégio Sabe E eu vou dizer Uma coisa Pra você Pra você Até que é líder Ninguém Deve ser Privado Desse privilégio Ninguém Ei minha irmã Põe aquela moça Problema Pra fazer a lembrancinha Do ministério Põe ela Pra fazer os convites Ninguém Deve ser privado Do privilégio De servir Isso não é Benefício De alguns Não é Só para alguns Todas nós Somos chamadas Somos escolhidas Somos capacitadas Ao serviço Amém Glória a Deus Em último lugar Eu queria que você abrisse Comigo em Efésios Capítulo 4 Paulo vai falar Aqui de De unidade Também E vai falar Sobre os cinco Ministérios Que são governo Mas tem um versículo Aqui Que ele Eu estudando Há um tempo Atrás Ele saltou Assim Eu estou com essa palavra Pulsando No verso Oito Vamos ler Dos cinco Para dar sentido Efésios 4 5 Fala assim Olha É um só batismo Uma só fé Não Um senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus E pai de todos O qual é sobre todos E por todos Em todos Mas a graça Foi dada a cada um de nós Segundo a medida do dom Segundo a medida do dom Do seu sobrenome Do seu avô Que era pastor Do seu pé Que é pastor Do seu marido Que é pastor Do seu filho Que é pastor Não é segundo o dom Do teu pastor Não é segundo o dom Da tua líder Não é segundo o dom Da maior referência Que você possa ter Na sua vida Helena Tanuri Sei lá quem Não é É segundo O dom De Cristo E aí ele vai falando assim Esse verso O verso 8 A parte B dele Fala assim Pelo que diz Subindo ao alto Levou cativo O cativeiro Essa parte que me interessa Agora a parte B E deu Dons Aos homens Aqui Paulo está fazendo menção De um salmo Do salmo 68 18 Ele está falando aqui Com um judeu Ele era judeu E aí Quando o salmo Quando você vai pegar Aquele salmo E você vai interpretar Você entende que lá Está se falando De Moisés Moisés subiu O alto é o alto Que é o Sinai Trouxe a lei E eles trouxeram Depois Antes disso tinham trazido Todos Tudo aquilo que era Do Egito também De riqueza E aqui Paulo está falando Olha Na verdade A obra maior Quem fez Foi Cristo Porque ele Subiu Desceu E deu aos homens Dons Segundo a sua graça E aí Se você vai olhar Aqui no original No grego Você vai ver Que na verdade O texto Está querendo dizer assim E Deus Deu Homens Dons A igreja Deus deu Homens Dons A igreja Deus deu Presentes A igreja No fim desse capítulo Todo Ele vai falando Depois De algo que ele Deu Para edificação Da igreja Eu queria dizer Uma coisa para você Eu quando Eu entendi isso aqui Eu tive uma crise De choro Eu falei Deus Que doideira É essa De ser uma mulher Dom Como é que é isso? Você É uma Mulher Dom Mulher Dom Que Cristo Que Cristo deu Conforme a medida Da graça dele Você é uma mulher Dom Dada a igreja Como presente Para realizar Para fluir Para estabelecer O reino Você é uma mulher Dom Capacitada Sobrenaturalmente Para realizar Para ser eficaz Para ser certeira Para ter objetivo Para cumprir A vontade De Deus Você É essa Mulher Dom E eu vou Te dizer uma Coisa Não tem volta Não tem volta Quando o bichinho Pica Não tem volta Você muda De atividade Muda De coisa Mas não Tem Volta Porque a vontade De Deus É estabelecida E não tem nada Melhor Do que estar No centro Nada melhor Se você for guardar Alguma coisa Dessa administração Guarda Eu sou Efésios 4 8 Eu sou Uma mulher Dom Eu sou Um presente Dado A minha Igreja Eu sou Um presente Dado A minha Comunidade Ah E tomara Que você seja Um presentão Com um laço Bem lindo E que muitas Pessoas Venham E desembrulhem Esse presente Ah Que muitas Pessoas Possam Usufruir Desse presente Que muitas Pessoas Sejam salvas Por causa Desse presente Que muitas Pessoas Sejam libertas Por causa Desse presente Sejam restauradas Por causa Desse presente Que ele seja Usado 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 Em nome De Jesus Você seja Instrumento Eu gosto disso De fácil Manuseio Nas mãos De Deus Um presente Bom Igual as mulheres Ficaram felizes Aqui não foi? Você viu o alvorozo Da mulherada Ganhando as coisas? Se imagina Assim Feche o seu olho Por favor Imagina Você como um presente Grande Lindo Com embrulho Maravilhoso Porque o embrulho Enche mais o olho Às vezes Do que o que está dentro Da cor Que você mais gosta Com um laço Do jeito Que você gosta Pensa agora Esse presente Sendo entregue À igreja E esse presente Tem um nome Ele é cura Ele é profecia Ele é ensino Ele é libertação Ele é carinho Ele é palavra De sabedoria Ele é uma comida Gostosa Ele é uma palavra Que faz parar O choro De uma criança Ele é uma interseção Direta e eficaz Sem confusão Ele é amor Ele é entrega Ele é submissão Volta Você entendeu Mulher Dom Você É esse Presente Você É esse Presente Quando você voltar Para a sua localidade Você vai tratar De se mexer De se mexer E que o seu embrulho Seja de celofane Faça bastante barulho Bastante barulho Bastante barulho Bastante barulho Em nome de Jesus Feche seus olhos Por favor A gente vai orar Eu quero ter um tempo De ministração Com vocês A gente está com pouco espaço Mas eu quero fazer Dois momentos De ministração Aqui Fica de olho fechado Querido Fica aí Meditando Deixa o Espírito Santo Te falar Aquilo que eu não tive Condição de te falar Deixa ele ministrar Aquilo que eu não Pude ministrar Por conta da minha Limitação Deixa ele falar Com você Eu queria chamar Aqui na frente Os pastores Até os homens Vamos tentar fazer um Se posicionar aqui Para abranger Todo mundo Os homens também Por favor Quem está autorizado A ministrar Eu não sei Como é que Quem está autorizado A ministrar Por favor Vem aqui Os intercessores Então amém Os intercessores Por favor Vem aqui à frente Nós vamos ter Dois momentos De ministração Em primeiro lugar Eu quero falar Com você Que Não sabe O que fazer Você que está Perdida Você está perdida Você não Não consegue se achar Você está em dúvida Você está confusa Uma hora você acha Que é uma coisa Depois você acha Que é outra coisa Você Não está conseguindo Discernir Nem tempo Nem jeito Nem lugar A gente vai orar Por você Eu quero pedir Que você fique de pé Você precisa entender O que Deus quer de você Fique de pé Amém Feche os seus olhos Nós vamos orar Para vocês Gente levanta a mão E vamos ministrar Ore Coloca o seu coração Diante do Senhor E fala Deus eu preciso entender Eu preciso saber O que o Senhor quer de mim Eu preciso saber Onde eu posso agir Deus me mostra um lugar Me mostra uma pessoa Me mostra uma forma Deus em nome de Jesus Senhor nós Colocamos as nossas irmãs Na tua presença Deus Colocamos na tua presença Deus nós pedimos Que o Senhor traga Clareza as coisas Clareza as coisas Em nome de Jesus Nós repreendemos Toda confusão Todo engano Todo roubo Daquilo que tem parado Daquilo que tem atrasado Daquilo que tem impedido Seja desfeito agora Em nome de Jesus E que elas sejam Liberadas Liberadas Em nome de Jesus Que elas entendam Com clareza Com clareza Com clareza Aquilo que elas tem que fazer Deus Em nome de Jesus Nós abençoamos Para que fluam Em novidade de vida Para que fluam Em novidade de vida Que seja liberado Na vida delas Em nome de Jesus Capacitação Capacitação Inspiração Vinda do alto Em nome de Jesus Inspiração do céu Em nome de Jesus Que o teu novo Seja revelado O teu novo Seja mostrado Deus Em nome de Jesus Que os corações Sejam alcançados Que o desejo Do coração Seja revelado Em nome de Jesus Nós abençoamos 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 Que vocês cresçam Que vocês frutifiquem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sejam levantados Ministérios Sejam levantados Ministérios Sejam levantadas Lideranças Em nome de Jesus Sejam levantadas Aquelas que vão inspirar Que vão ser caminho Que vão ser norte Que vão ser referência Que vão despontar Em nome de Jesus Que se levante As pregadoras Se levante As pastoras Se levante Aquelas que tratam Com cuidado Aquelas que cuidam Com o zelo Da casa do Senhor Se levantem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sejam levantadas Em nome de Jesus Nós abençoamos Abençoamos Para que esse Esse fruto venha Para que essa colheita Venha Em nome de Jesus Amém? Você pode se assentar Vocês podem ficar Aqui na frente Ainda gente Tem outra ministração Fica aqui por favor A gente vai orar Com você Que está trabalhando Está fazendo Está acontecendo Mas você está cansada Você está cansada Está difícil Você precisa ser renovada Você precisa de um ânimo novo Fica de pé Nós vamos ministrar Renovo 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 Feche os seus olhos Levante as suas mãos Sabe querida Levíticos 10 Conta uma história Muito louca Que Arão passou Ele teve uma perda Terrível E ainda assim Ele continuou A ministrar Ele perdeu Seus dois filhos Deus falou para ele Não para de ministrar E Arão Continuou ministrando Mesmo numa situação Difícil Que você seja Capacitada agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Capacitada agora Eu queria pedir Para que a intercessão Vai e ore Vai e ore querido Ministre Ministre na vida Das suas irmãs Em nome de Jesus Seja como Pedro e João Diga assim Olha o que eu tenho Eu te dou O que eu tenho Eu te dou Levanta e anda Levanta e anda Mais uma milha Levanta em ânimo Levanta em novidade De vida Ah Que seus pés corram 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 Que não seja mais peso Ministrar Que não seja mais peso A escala Ah Que não seja mais um domingo Cansativo E enfadonho Mas que você seja Renovado Em nome de Jesus Recebe renovo De Deus Recebe renovo De Deus Recebe novidade De vida Que venha um tempo Novo Que os seus olhos Sejam sarados Que você perceba De forma diferente Entenda de forma Diferente Em nome de Jesus Ah As forças do Senhor Se renovam Sobre você O ânimo do Senhor Se renova Sobre você A palavra de Deus Se renova Sobre você A unção é fresca A unção é fresca A unção é fresca A unção é fresca Ei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tudo aquilo que embaraça os pés Tudo aquilo que embaraça os pés Que faz ser difícil andar Que faz ser difícil caminhar Seja desfeito em nome de Jesus Em nome de Jesus Você é livre Então o ministério cresça Você avance Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe vestes de alegria Ah, que a tua boca se encha de cântico Se encha de cântico Que você se anime Que você se anime Se anime Que venha sobre você mais criatividade Mais criatividade Mais liberdade Ah, em nome de Jesus Nós abençoamos 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 Senhor Ressuscita ministérios, Pai Ressuscita ministérios, Senhor Ressuscita ministérios, Deus Oh, em nome de Jesus Ressuscita, Senhor Sopra fôlego de vida Sopra fôlego de vida Ressuscita ministério, Deus Ressuscita, Senhor O dom que está adormecido Desperta Ei, desperta 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 Levanta Levanta e anda Levanta e anda Levanta e realiza Levanta e conquista Levanta e avança Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Você pode ficar de pé de novo? Esse é o último momento O último momento de louvor Que a gente vai ter juntos Que a gente possa mesmo Focar na presença do Senhor E agradecer mesmo Por tudo que Ele fez Nesse dia Amém? A voz que acalmou os mares Me chama para andar Me chama para andar Me deu um novo nome Um coração capaz de amar Um coração capaz de amar A voz que acalmou os mares Me chama para andar Me chama para andar Me deu um novo nome Um coração capaz de amar Um coração capaz de amar Me deu um novo nome Um coração capaz de amar Me deu um novo nome Um coração capaz de amar Um coração capaz de amar Obrigado Jesus Toda glória a Ti Glória 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 A o Rei do meu coração Dono da minha afeição Jesus Glória 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 A o Rei que venceu a morte Meu Deus, vivo Glória 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 A um rei do meu coração Douro da minha afeição Jesus Glória 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 A um rei que venceu a morte Meu Deus, vivo Há um rei que venceu a morte Meu Deus, vivo Há um rei que venceu a morte Meu Deus, vivo Aleluia Aleluia Glorifique o nome do Senhor Glorifique o nome do Senhor Aleluia Ele é o rei do nosso coração Aleluia 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 Ele é o rei do nosso coração E Ele ministrou em nós Nessa tarde Ele ministrou em nós Ele chamou você Ele atraiu você para esse lugar Tudo que concorria para você não estar aqui Foi derrotado para que você estivesse Aleluia Aleluia E nós já estamos encerrando Mas a gente não pode encerrar Sem agradecer algumas pessoas muito importantes Eu queria que você sentasse um minuto Porque a primeira pessoa que nós queremos agradecer De maneira muito especial É ao nosso Senhor Jesus Cristo Porque Ele veio Ele veio Ele estava aqui Ele está no nosso meio Porque Ele veio Ele foi o primeiro convidado Obrigada Jesus Porque o Senhor veio Obrigada Obrigada Quero agradecer também E conto aí com a sua salva de palmas Ao nosso conselho diretivo e ministerial Que confia Que nós podemos nos reunir E fazer coisas maravilhosas para o reino Aleluia Aleluia Confia nas mulheres da igreja cristã da família Glória a Deus Eu quero agradecer também em especial Aos pastores Paulo Pastor Hélio Que estiveram conosco Junto com a comissão Durante o preparo de todos os detalhes Desse evento Nos ajudaram bastante Eu quero agradecer também A Laudiceia E a Cleide Laudiceia e Cleide Nos ajudaram também com as inscrições Obrigada Quero agradecer também A banda do movimento do Unamis Obrigado pessoal Vocês foram maravilhosos Que Deus abençoe Como eles já falaram Tem material deles lá Exposição Passe lá Prestigie São uma banda de Deus Quero agradecer a igreja do Butantan Por ter nos recebido Muito obrigado Eu quero agradecer em especial A liderança de mulheres aqui Do Butantan Na pessoa da Raimunda Na pessoa da Cris Na pessoa da Viviane Que cuidaram Que nos presentearam com a decoração Obrigado meninas Obrigado mesmo Sinceramente Eu descansei E elas cuidaram de tudo Foi lindo Eu quero agradecer também O pessoal do som Da filmagem O pessoal que estava tirando foto Meu maridão Obrigada Eu quero agradecer Eu quero agradecer As líderes Locais Líderes e colíderes Se vocês não tivessem Trabalhado o ano todo Nós não estaríamos aqui Eu quero agradecer também Porque vocês se movimentaram Para que os convites Chegassem a essas mulheres Escolhidas por Deus Eu quero agradecer Porque vocês colaboraram Trazendo os nossos brindes Para sorteio Eu quero agradecer Porque estamos juntas Em unidade E isso é que faz a diferença Quero agradecer Cada líder Cada colíder Que tem trabalhado Não apenas agora Para que esse evento aconteça Porque a gente trabalha nele meses Mas durante todo o ano Em suas localidades Compartilhando lá O boletim Abençoando cada uma de nós Amém? Muito obrigada Mesmo E os meus agradecimentos Claro, são em nome de toda a comissão Eu quero também agradecer As nossas igrejas Bem distantes Que eu sei que pagam um preço especial Para estarem conosco Nós temos Aqui em São Paulo Nós temos Ibiúna, Aparecida E Ibitinga Que são as mais distantes Realmente uma salva de palmas Para vocês que vieram de tão longe De tão longe De tantos quilômetros Para estarem aqui Glória a Deus pela vida de vocês Temos até gente de Mogi Que veio também de longe Eu sei que é bem difícil Eu quero agradecer também Especial Que é mais longe ainda Do que essas três Que é Piauí E Petrolina Glória a Deus Glória a Deus A irmã Cícera De Petrolina Muito obrigada Irmã Cícera Muito obrigada mesmo Eu quero agradecer também Pastora Célia A Vanda A Cida A Neuza A Viviane E a Janda Que vieram E a Tatiane Que vieram de tão longe Glória a Deus Do Piauí Aplauda o Senhor Por cada uma dessas vidas Quanto você pagou No seu convite? Agora pensa O quanto elas pagaram No convite delas Glória a Deus Glória a Deus Porque Às vezes a gente tem mesmo Que colocar a mão no bolso Para estar junto Para dizer Estou com vocês Faço parte desse negócio Maravilhoso Glória a Deus Pela vida de vocês Todas vocês Eu quero Chamar aqui também E fazer uma Homenagem especial Para uma igreja Que nos surpreendeu Esse ano E todas as igrejas Todas as líderes Receberam uma cota De convites Não sei se vocês Tiveram essa Informação Mas receberam Uma cota De convites Uma cota De acordo Com a proporcionalidade Das pessoas Que levaram O ano passado Essa igreja Recebeu a sua cota E ela Mais do que dobrou A quantidade Que trouxe Isso Você que é líder Você que é co-líder Que trabalhou muito Esse ano Para trazer as suas meninas Para cá Sabe Que isso É realmente Uma vitória Não é verdade? Que não foi fácil Reunir a galera Que não foi fácil Trazer todo mundo Mas essa igreja Dobrou Mais que dobrou A quantidade E a porcentagem De pessoas Que trouxe E nós queremos honrar Nós a comissão gostaríamos de honrar E isso vem De um trabalho De um ano todo A gente tem visto Essas duas líderes Fazerem coisas Muito Incríveis Por exemplo Irem na nossa reunião Lá Em Santos Né? Que foi um local Mais distante Mas a gente Topou ir E elas foram De condução De ônibus Foram as primeiras A chegar E eu gostaria Que viesse aqui Na frente A Marta E a Lindalva As líderes Da igreja De Guarulhos Por favor Meninas Realmente Vocês merecem Pelo trabalho Cadê a Lindalva? Cadê a Lindalva? Ah, tá chegando Tá chegando Glória a Deus Glória a Deus Isso Gostaria que vocês recebessem Essa lembrancinha Em nome da comissão E nós que iramos tirar foto Cadê a pastora Vera? Cadê a pastora Vera? Vamos tirar uma foto aqui Com essas meninas Que são Inspiração Pra nós Glória a Deus Honra a quem Merece honra Glória a Deus Mesmo por isso A gente tá sempre de olho A gente percebe Esse tipo de esforço E nós gostaríamos E nós gostaríamos também Vem Vem meninas Vem meninas Pode vir Vamos orar Muito obrigadas Cadê? Vamos tirar uma boa foto aqui, né? Uma foto É Uma boa foto Uma foto Uma foto Uma foto Aleluia Aleluia Atenção Atenção Mas a pastora Mas eu queria também Chamar aqui Umas pessoas Muito Importantes Porque Como disse a Bruna As coisas não Acontecem Só Aqui em cima As coisas Acontecem Nos bastidores Também E eu quero chamar agora Por nome As pessoas que colaboraram Ano passado A gente honrou As líderes E esse ano Eu quero honrar De maneira especial As meninas Que sempre colaboram Conosco Cada igreja Envia uma voluntária Ou mais E eu quero Agradecer Cada líder Cada co-líder Que tem também Esse cuidado De chamar De pensar De orar Quem eu vou enviar E elas responderam Envia-me a mim É E trabalharam muito E eu quero chamar aqui Ana Cláudia de Guaianazes Andréia do Butantã Meninas Por favor Subam aqui Subam aqui Em fila Por favor Vou começar de novo Ana Cláudia de Guaianazes A Andréia do Butantã A Andréia de Santo André A Ângela da Ponte Rasa A Anísia de São Bernardo A Anísia foi embora A Branca de Santo André Carol de Aparecida A Sirleide da Vila Mariana Cláudia da Vila Mariana Elaine de Santos Elizabeth de Guarulhos Flávia de Santos Gláucia de Guaianazes A Rana de Barueri Karen da Penha A Laodiceia de Guaianazes A Maristela de Marajoara A Priscila do Butantã A Raquel da Aclimação A Rebeca da Anália Franco A Suzana de Santos A Tatiane do Jardim Elba E a Verusca do Butantã Glória a Deus Glória a Deus Pela vida de todas vocês Glória a Deus Meninas ajudem a distribuir É só um mimo Uma coisinha pequena Comparada com tudo que vocês fizeram Muito obrigada Uma salva de palmas pra elas E uma foto E uma foto Glória a Deus Glória a Deus É que umas foram embora Eu queria agradecer você Que veio Porque se a gente tivesse preparado tudo isso E você não estivesse aqui Não ia adiantar nada Obrigado meninas Deus abençoe Já tirou a foto? Tirou a foto? Glória a Deus Obrigada mesmo Vocês foram muito especiais Obrigada Que Deus abençoe vocês Obrigada por vocês que vieram Nos prestigiar Nós temos uma Uma honra Uma característica Da nossa igreja Que é realmente Confiarmos Que o Senhor vai falar Aqui desse púlpito Seja quem for Que vai pegar o microfone Eu quero dar os parabéns Pra cada uma de vocês Por isso Não fui questionada Nenhuma vez Pra dizer assim Ah, quem é que vai? Será que vai a fulana Super, mega Ah, que nem a Bruna falou A pop A pop passa Como é que é? Pop estoura Né? Não fomos questionadas Isso porque o seu coração Está amadurecido em Deus E sabe Que Deus fala Seja quem for Pequeno ou grande Experiente ou não Deus fala Quando Ele quer falar conosco Aleluia Aleluia E nós ficamos felizes Porque nossa igreja Tem esse coração Tem esse amadurecimento E isso é presente de Deus Pra nós Nós louvamos a Deus Aqui como comissão A gente falou muito sobre isso Na verdade Louvamos a Deus Pela vida de vocês Por esse amadurecimento E nós queremos Orar agora Por tudo isso E encerrar A pastora Chamou Eu queria chamar o pastor Paulo Frizo Pastor Hélio Esses dois Homens de Deus Pensa dois homens Aguentando três mulheres Agora pensa que nem sempre os dois estão juntos Às vezes um Tem que aguentar as três E numa reunião Muitas vezes eu vejo assim Como nós precisamos da presença deles Porque nós falamos Nós falamos Nós sonhamos Eu viajo Vocês sabem que eu já viajei até de navio com vocês Né? Vocês sabem que o meu sonho ainda não acabou Mas eles me fazem voltar pra terra Rapidinho Eu quero voar Volta Eu louvo a Deus Pela vida deles Porque eles tem sido assim pra nós Uma referência De homens de Deus Que pastoreiam Que cuidam Que ficam olhando pra gente Cuidando de nós E preocupados Se nós estamos bem Então eu louvo a Deus por isso Porque nós temos esses dois pastores Que estão dando essa cobertura E a gente reconhece isso, viu? A gente reconhece isso na vida de vocês Então nós queremos pedir pra que eles orem Nos abençoando Mais uma vez Orarem aqui abençoando esse encontro Ano que vem nós temos mais Vocês se preparem pro ano que vem Porque vocês viram que este ano Nós ficamos limitadas Né? Nós louvamos a Deus pelo Butantan Mas nós precisamos de um espaço maior Graças a Deus No ano que vem Como cada uma vai evangelizar uma Pra trazer pro próximo encontro Amém? Então é Nós somos de um espaço bem maior Então que Deus possa estar preparando Já pro ano que vem Isso Você não vai embora Que depois nós vamos organizar As lembrancinhas aqui Com uma ordem bem legal Pra você levar pra sua Pro seu dia a dia Pra sua casa A sua lembrancinha Que tá ali esperando você Então não saia Depois dessa oração A gente vai organizar aqui a saída Queria dar a resposta da oferta também Deu 5.972,55 Pode aplaudir o Senhor Nesse ponto é melhor andar com elas Porque nos primeiros encontros O que vocês acham da oferta? Ah, nós dois aqui Não, não Vai, 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 vai Então a gente Nessa área é melhor andar do lado delas Que elas Põem a gente pra cima E tem sido uma benção Andar com elas mesmo Tem sido muito bom 5 pessoas completamente diferentes Em termos de Ser De dom De talento De maneira de ser Mas como a diversidade Andando unido A gente fica mais completos E mais seguros No que a gente vai fazer Então ser diferente Não pode ser uma maneira De a gente se afastar Ser diferente Deve ser uma maneira De a gente ficar mais forte Porque aquilo que cada um não tem A outro complementa Num grupo de trabalho E na igreja Isso é justamente o inverso Muitas vezes as diferenças Nos afastam Quando deveria nos unir Porque somos mais perto Em dons E talentos E capacitação Então, irmãs Nós vamos Eu não vou orar Vou deixar o pastor Hélio orar Porque eu já orei aqui uma vez Então vou passar a bola Para o pastor Hélio E também dizer o seguinte Desde o ano passado A gente vem Desde quando a gente fez O calendário do ano passado Que estava essa data de hoje A gente vem falando sobre esse dia de hoje Vem organizando Foi tudo perfeito? A gente que é nos bastidores Creio que não Para você Talvez você percebeu alguma falha E vai ter sempre falhas, irmãos Mas eu gostaria Como eu falo todo ano Que por gentileza Você que veio Não saia falando O que você não gostou Para as pessoas Saia falando O que você gostou Para as pessoas Para edificar as pessoas O que você não gostou Não fala nem para a tua colega Fala para nós Que quem vai resolver Somos nós Nós queremos ouvir o que você Mas aí não vira fofoca Vira cobertura Para abençoar Então nós fizemos aqui no Butantã Porque nós íamos para a bola de neve Ia pôr mais de novo A bola de neve Ia nos ceder de novo Mais um ano Gratuitamente Para pular 800 mulheres Mas eles tinham um evento Nessa data Qual é a igreja Que teria o único lugar maior Mesmo apertadinho Seria o Butantã Hoje Por isso estamos aqui Com certo conforto Desconforto Mas estamos aqui E foi uma tremenda benção Então somos louvadeiro Pela vida da Sandra Da Vera Da Renata Incansáveis Batalhadoras Além de mães Além de esposas Além de ministras Além da igreja local Além de pastoras Incansáveis no trabalho Para isso que nós apresentamos Aqui para vocês Quero uma salva de palmas Para as três Porque elas merecem Para louvar o Senhor Pela vida delas Ah Também tem um presentinho Para vocês Não é aquele carro Que a gente gostaria de dar Mas já é alguma coisa Para pôr dentro do carro Em nome da Associação das Igrejas Que estão na família E desse Ministério Geral Que tem sido levantado Parabéns pelo trabalho E dedicação E isso aqui Irmãos É resultado de um ano De trabalho Isso aqui não acontece De um dia para o outro E vocês lá na localidade Semeando também E esse ano Como o nosso tema É colheita A gente está vendo Uma colheita aqui Gloriosa para o Senhor Você crê nisso? Amém Fique de pé então Vamos orar Em nome de Jesus Deus é bom Deus é bom Deus é muito bom Amém? Diga Deus é bom Deus é bom Aleluia Pai, obrigado Senhor Obrigado pela Tua bondade Obrigado Deus Obrigado Deus Porque o Senhor Está presente Em nossas vidas Obrigado Senhor Porque podemos colher Frutos Das sementes Que o Senhor Tem semeado em nós E que temos também Semeado Por aí Pelo caminho Em nome de Jesus Pai Oh Deus Eu creio Que muita coisa Ainda virá Eu creio Senhor Que um ano Que vem Será um ano Também glorioso Para esta igreja E para o ministério E para o ministério De mulheres Então em nome de Jesus Abençoamos Abençoamos Cada passo Desse ano Que se inicia Cada localidade Cada líder Cada co-líder Abençoamos Abençoamos Senhor Essa comissão Geral Que dedica Que trabalha Que pensa no geral Oh Deus Que busca em Ti As condições Porque a igreja É Tua Pai E porque a igreja É Tua Nós Te glorificamos Porque a igreja É Tua Nós Te agradecemos O privilégio A honra Oh Deus A graça Que o Senhor Tem nos dado De fazer algo Para Ti Obrigado Senhor Em nome de Jesus Cada mulher Aqui representa Uma família E agora Nós abençoamos As famílias Dessa terra Abençoamos Cada família Que aqui está Representada Em nome de Jesus E ao sairmos daqui E voltarmos Para as nossas casas Para os nossos lares Para os afazeres Com certeza Não seremos mais Os mesmos Porque o Senhor Bradou do céu Porque o Senhor Abençoou Nossas vidas Nesse encontro Oh Deus E cada mulher aqui Sairá ainda Muito mais Habilitada Para um tempo De colheita Para um tempo De vida No Senhor Em nome De Jesus Cristo Deus te abençoe Amém Amém Aplauda o Senhor Aleluia Aplausos 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 Aplausos